Projetos do povo na forma da lei Mulheres sem assistência e sem acesso a informação sofrem com incômodos, dores nos períodos menstruais, nas relações sexuais, nos atos de defecar e urinar, dor pélvica, dor no final da coluna ou na região lombar e ainda a frustração de não poderem engravidar. Somente com o diagnóstico, essas mulheres tomam conhecimento que sofrem com a endometriose profunda, que afeta de 10 a 15% da população feminina brasileira, uma doença que a comunidade médica ainda não formou consenso sobre os aspectos motivadores. A endometriose acontece quando o endométrio, tecido que reveste a parede interna do útero, se movimenta no sentido oposto à menstruação e cai nos ovários ou na cavidade abdominal, podendo atingir órgãos como intestino e bexiga. A endometriose é uma questão de saúde pública. O diagnóstico precoce pode salvar a paciente de complicações. Diante desse quadro, também como médico, o ex-deputado Heitor Ferrer encaminhou o projeto de lei 186 barra 17, aprovado na Alesse. O PL foi sancionado e virou lei número 16.367 barra 17, publicado no Diário Oficial do Estado no dia 17 de outubro de 2017, quando ficou instituída a Semana Estadual de Educação, Conscientização e Enfrentamento à Endometriose no Ceará, anualmente na segunda semana do mês de março. De acordo com a lei, ao longo da semana serão divulgadas ações preventivas, terapêuticas, reabilitadoras e legais relacionadas a endometriose, assim como propostas que possibilitem o acesso aos serviços públicos, as informações sobre as técnicas e procedimentos cirúrgicos e pós-cirúrgicos existentes nas áreas de endoscopia ginecológica e endometriose. Fique atento, a Rádio FM Assembleia está com você no centro das discussões em apoio aos seus direitos.